Fala galera do meu canal, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou falar para quem tem esse relógio aqui, Amazing Fit Virgin Light. Veja bem, é um bom relógio, eu pratico corrida de rua, meia maratona, e também gosto de pedalar muito, pratico muito ciclismo, mountain bike. E ele é um relógio que até pouco tempo atrás estava tudo certo. Eu tenho ele mais ou menos um ano e meio, por aí, um ano. E Amazing Fit Virgin Light, tem o Amazing Fit Virgin e o Amazing Fit Virgin Light. Então vamos lá. Quando eu faço pedal, para qualquer lugar que for, mata fechada, trilhas, estrada, Na função ciclismo, você vem aqui, escolhe as atividades, a Orkut, que é trabalho, né? Você escolhe aqui, na função ciclismo, tudo certo. Nunca apresentou nenhuma falha. Mas, quando eu vou correr, ele pega o GPS normal, ele pega sim, até que dentro do meu apartamento ele já pegou o GPS. Os batimentos cardíacos, eu já testei ele, são bem confiáveis. Mas, do tempo para cá, está caindo o sinal. Já pegou, já, já pegou. Como é que é o GPS? Tudo certo. Nenhum problema. Porém, no meio do treino, eu corro geralmente treino 21 quilômetros. Quando está no quilômetro 10, simplesmente, o GPS cai, dá um reset, aparece a imagem, a Amazing Fit, e para de funcionar, e não marca mais o treino. Isso já aconteceu umas 5, 6 vezes, sempre no quilômetro 10. Eu já olhei aqui nas configurações, as configurações são essas aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Você vai aqui nas configurações. Já botei aqui, ó, que eu vou correr até 100 quilômetros. Dá para ver aqui. Eu vou correr 100 quilômetros. Porque, às vezes, você pode colocar a opção que você vai correr 10 quilômetros, 20 quilômetros. Botei a duração, até 4 horas a mais. Por via das dúvidas, né, desencargo de consciência por GPS não cair. Mas, agora saiu da função de novo. Eu acabei tirando. Obviamente, aqui não está marcando o coração, porque o relógio não está no meu braço. Isso mostra que os batimentos são bastante confiáveis, né. Se estivesse marcando e o relógio não está no meu braço, então, certamente, não é confiável. Mas, se alguém está acontecendo, se alguém sabe, ó, já pegou de novo aqui, ó, o GPS. O GPS está pegando até dentro do meu apartamento. O GPS está pegando e pega bem. Mas, infelizmente, no quilômetro 10, cai. Cai e volta para a função das horas, sem registrar o treino. Já aconteceu isso 5, 6 vezes seguidas. Então, se alguém aí tem também o Amazing Fit Verge Light, que é um bom relógio, e tem alguma dica nos comentários, por favor, deixem nos comentários. Já resetei ele, já atualizei o GPS. Só lembrando que isso aqui é na função do atletismo. Ó, quer ver, ó. Já pegou aqui, já está rodando o treino. Já está rodando, como é que é? Aparece aqui a imagem ao contrário, mas é por causa da câmera do celular. Enfim, se alguém souber o porquê disso, que está acontecendo essa... É só no atletismo. Do resto, tudo certo. No ciclismo, não cai. Já fiz um pedal de 4, 5 horas. Não cai, aguenta. A bateria dura um monte. É só na função do atletismo, na corrida de rua, que está acontecendo. Então, se alguém puder ajudar aí nos comentários, deixe aí a sua opinião. Então, se você tem também uma Amazing Fit Verge Light, e se acontece também com você, mas é um bom relógio. Talvez é só comigo que esteja acontecendo. Valeu, pessoal. Um abração, tudo de bom. Tchau. Tchau.